Bruno Mendes no Flamengo? Bom, essa foi uma notícia que circulou bastante na internet no mês de fevereiro. Essa notícia havia sido publicada pelo portal UOL e estava dando conta de que o Flamengo tinha interesse na contratação de Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians. Porém, alguns meses depois, essa notícia desse possível interesse surgiu à tona de novo e hoje vamos trazer mais notícias sobre Bruno Mendes no Flamengo e vamos falar sobre os bastidores lá dentro do Ninho do Urubu. Atualmente, Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians apenas até o fim da temporada. Dessa forma, a partir desse momento, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo para poder se mudar na próxima janela de transferências. Mas, nas últimas horas, foi noticiado que o Flamengo teria um forte interesse na contratação do zagueiro. Segundo o portal Mundo Rubro Negro e, de acordo com informações do portal Torcedores, tudo isso não passa de especulação. Uma fonte muito ligada ao zagueiro noticiou o portal Torcedores que nada disso passa de especulação e que o Flamengo realmente não tem interesse em contar com o Uruguai. De acordo com o portal Torcedores, a notícia é essa, abre aspas. O Flamengo nunca nos procurou e também não houve nenhuma movimentação nossa no sentido de oferecê-lo ao clube. Não há, portanto, nada. É tudo especulação. Fecha aspas. Disse uma fonte próxima ligada ao zagueiro. Bruno Mendes, inclusive, na última temporada, ou seja, em 2022, chegou a ser emprestado ao Internacional. Porém, pela grande atuação que o Uruguai teve com as coisas do Colorado, o então técnico do Corinthians na época, Vitor Pereira, pediu de volta a chegada do Uruguai ao Corinthians. E isso deu certo. Pelas grandes atuações que o Bruno Mendes teve com o Inter, essa passagem muito boa e muito positiva que ele teve por Porto Alegre chegou a ser muito elogiada pela imprensa no geral, ganhando uma grande repercussão. Até agora, galera, o Jorge Sampaoli tem alguns nomes na zaga que ele trabalha no Flamengo. Atualmente, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo são os nomes em que o Jorge Sampaoli trabalha. Porém, de todos esses nomes que eu falei, apenas o Léo Pereira, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz vêm jogando com frequência. O zagueiro Rodrigo Caio sempre, geralmente, tem muitos problemas de lesão e, infelizmente, ele não consegue ajudar o elenco em grande parte da temporada do clube rubro-negro. E o zagueiro Pablo nem se fala. Até agora, o Pablo não foi utilizado pelo comandante argentino em nenhuma oportunidade do Flamengo. Uma das poucas vezes que eu vi o Pablo atuando com a cabeça do Flamengo foi quando o Vitor Pereira utilizou o jogador na derrota para o Alcas pela Libertadores. Então, o Pablo chegou, tem uma passagem totalmente discreta. Provavelmente, quando ele sair, nenhum torcedor vai lembrar que ele passou pelo Flamengo. Mas as opções que o Sampaoli tem atualmente são o Léo Pereira, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz e a imprensa estariam noticiando que o Bruno Mendes poderia reforçar o Flamengo. E como eu disse aqui, tudo não passa de especulação. Beleza, galera? É pra que eu ficando. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima. Tchau.